Em 2019 eu tinha um sócio, a gente criou um grupo bem grande de lojas no mercado num prazo curto de tempo. Então a gente criou um grupo em 2019, em 2020, novembro de 2020, a gente desfeia a sociedade. Hoje o meu ex-sócio é meu compadre, é meu amigo, a gente terminou super na boa, a gente começou as ideias a mudarem. Eu queria ir pra um caminho, ele queria ir pra outro. Os dois caminhos davam certo, o dele e o meu. Só que a gente começou a brigar muito e a gente decidiu, cara, vamos fazer a sociedade? Vamos, então eu vou ficar com uma loja e você continua com duas. A Carbos já era um projeto que nós tínhamos de abrir mais uma loja dentro do grupo. Ia ser concorrente nosso mesmo, a gente queria solidificar outra marca. Então eu falei, cara, vou usar esse nosso nome. Então a partir de hoje eu sou Carbos e você continua com o nome da marca. Então eu tenho a empresa há dois anos, sozinho, sem nenhum sócio no mercado e estamos lutando. Na pandemia foi o ápice que você não tinha que fazer, tua loja estava fechada. Como é que você vai vender um carro com a loja fechada? Aí a gente entendeu que você pode levar o carro pro cliente, você entendeu a importância de uma resposta rápida. Hoje eu bato muito forte na minha equipe no sentido assim, ó. Vende mais, quem liga é mais rápido. Então eu tempo, o cliente ele te manda um lead. Você não pode esperar, depois eu ligo. Gente, é na hora, você tem que ir. Foi assim que a gente entendeu. Você tem que ligar naquele momento. Tem um amigo meu, um palestrante, que ele fala, macarrão se come quente. Senão ele vira papa. O lead é a mesma coisa. Imagina que às vezes o cliente te mandou mensagem 6 horas da manhã. Você vai falar, nossa, 6 horas da manhã recebi um lead. O horário dele não é o teu horário. A internet hoje, pra mim, ela é fundamental. Eu acredito que 70% do meu resultado venha da internet. E com números que a gente prova com indicadores. Então, o pátio acabou. A loja que fala, ah, eu tenho fluxo. Não tem. É mentira. Pode ter certeza que ele veio de algum lugar. Ele veio do portal, ele veio do teu site, ele veio do teu Facebook. Raramente você vai pegar esse cliente e vindo no pátio como era há 8 anos atrás, né? No começo nós não tínhamos dinheiro, como eu te disse. Então você não pode errar. Você, quando você não tem capital, você não pode errar. Vender um carro ruim que vai te incomodar. Então desde o começo a gente falou, cara, vamos trabalhar da maneira correta. Com o estoque 100% periciado, pra você saber se o carro tem leilão, tem sinistro. E você passar isso pra tua equipe. Hoje, todos os nossos carros, antes de vender, a gente manda na mecânica. Você faz uma revisão? Depende do carro. Depende de fazer revisão. Mas eu inspeciono todos os itens do carro pra você minimizar a garantia. E eu sou uma pessoa que me preocupo demais com a minha reputação. Já me falaram, ah, eles têm que parar e se preocupar tanto com o que falam. Não. Eu sou aquele que eu tô olhando toda hora minhas avaliações do Google. Toda hora minhas avaliações do Facebook. Eu entro caso a caso pra responder. Eu não deixo clientes sem resposta. Tem até, eu já tive vendedores na minha equipe que eles postergam muito. Teve um problema, resolve na hora. Lida com o cliente. Seja humano. Trate ele de uma forma humana, né? Pergunta o que que tá acontecendo. Qual é o teu problema. Vem aqui que eu vou te ajudar. Por isso que hoje eu tenho clientes que compram comigo desde 2008. Eu tenho uma carteira fielzaça que compra desde aquela época. Compra comigo há 10 anos, 12 anos, 13 anos. A gente consegue liderizar esses clientes assim. Gente, eu sou apaixonado pela revenda. Eu fui num treinamento semana passada em São Paulo. Eu conheci um lojista que tinha 4 lojas no Rio de Janeiro. E o cara não tem revenda. Eu lhe falei, cara, como é que você vive? Ele falou, eu tenho meu sistema aqui, mas eu falei, ele funciona? Ah, mais ou menos. Hoje você não pode ter um sistema que funcione mais ou menos. Ou funciona ou não funciona. Então revenda mais hoje pra mim é tudo. Eu consigo fazer o meu financeiro, eu consigo fazer o meu contrato, a minha procuração. Eu consigo fazer tudo, a minha integração. Então eu não vivo sem revenda. Eu não sei como é que tem lojas que conseguem viver ainda. Que eu acho que vai acabar. Em breve todo mundo vai ter revenda mais. Eu sou apaixonado. Quando eu era funcionário, toda loja que eu ia trabalhar que não tinha revenda, eu conseguia implantar o sistema. Então eu não vivo sem mais. Não tem como. Hoje eu tenho controle na palma da mão da minha loja, né? Olhando todos os indicadores possíveis. E aí